Fala galerinha, esse é o meu canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje a gente vai fazer um super experimento com um poderoso Playstation 5 A gente vai colocar um SSD Gigabyte de quarta geração com 5000 MB por segundo de leitura e 2500 MB por segundo de inscrita Pra gente poder expandir a memória interna do nosso poderoso, muita gente chega aqui no canal e fala Baltar, eu não consigo instalar todos os meus games no Playstation porque é muito poder e apenas 800 GB que é o que sobra do SSD de 1 TB do Playstation 5 Não dá pra colocar todos os meus games exclusivos incríveis, é muito poder, é muito peso, então eu preciso de uma expansão, preciso de um SSD Pra que eu possa expandir a memória interna do meu poderoso E a gente tem aqui o SSD Aorus da Gigabyte que é um SSD sensacional, um dos mais rápidos do mercado e que é compatível com o Playstation 5 A Sony exige que seja um SSD de quarta geração porque ele tem que ter ali pelo menos 4500, 5000 MB por segundo de leitura Junto com o sistema de compactação da Sony, ele pode chegar ali a uma taxa de leitura incrível de 9000 MB por segundo Então a Sony exige que seja assim, você pode colocar até um HD externo ou uma case com um SSD SATA pra você colocar os jogos do Playstation 4 Mas nos jogos do Playstation 5 você precisa ter um SSD de nova geração Eu acho que os 800 GB são suficientes, pelo menos pra mim, mas tem muita gente que quer botar lá o Call of Duty Warzone, Battlefield 2042, GTA V O cara instala mais um monte de jogo ali, as vezes a internet do cara não é tão boa Então ele tem essa necessidade de ter um HD maior, um storage maior Mas aqui no meu caso, eu vou só fazer um teste pra vocês, né? Eu vou mostrar como faz a instalação no Poderoso, vou instalar os jogos ali, a gente vai ver tudo certinho Vou mostrar pra vocês as especificações do SSD E depois eu vou usar esse SSD no meu computador, né? Porque não adianta nada você ter uma 3080 Ti se você não tem um Super Storage PCI Express 4.0, né? Você não tá na nova geração, cara, você tá ali no Vortex temporal preso entre uma geração e outra E isso pode ser muito ruim pra você, que é game Eu vou passar a instalar todos os jogos no SSD Mas é óbvio que o meu uso vai ser mais por conta dos vídeos que eu edito aqui em 4K no canal Eu faço a gravação das minhas lives, que chegam as vezes a 100 GB E quando eu tô fazendo a edição ali, mesmo um simples corte, dá um delay muito grande, né? Fica travando por conta do uso dos HDs Eu ainda uso o HD aqui, mesmo que em RAID 0 ele trava bastante na hora da edição Porque são arquivos gigantescos, né? E é claro que com o SSD eu não vou ter esse problema No vídeo de hoje a gente vai só testar no Poderoso PlayStation 5 A gente tá lá compilar o kernel se for preciso, né? A gente sabe que aquela porra ali é BSD, vamos ver se vai dar algum problema Vamos ver se vai funcionar tudo perfeitamente Eu nunca abri o Poderoso, vou abrir com vocês aqui pela primeira vez E eu espero que dê tudo certo Espero que seja perfeitamente compatível Plug and play ali Não precise, porra, compilar drive Nada disso Só instalar ali bonitinho no PlayStation E você já vai poder mover os seus jogos pro SSD poderosíssimo Da Gigabyte, o Aorus Gen 4 Se você ficar interessado nesse SSD Vai tá um link aí na descrição pra você comprar na Terabyte Shop e dar aquela força pro canal Então bora lá conferir as configurações do Aorus Gen 4 Então vamos lá pessoal mostrar pra vocês rapidinho aqui Os modelos A caixa dele é bem simplesinha, né? A Gigabyte mandou dois aqui pro canal, cara Um de 1 Terabyte Você pode ver aqui, não sei se vai conseguir enxergar direitinho 5.000 Megabytes de leitura sequencial E de escrita 4.400 Megabytes É uma parada absurda Uma velocidade absurda E mandou um outro de 512 também Provavelmente depois eu vou usar o de 512 no sistema operacional Que não dá tanta diferença assim, né? Quando você tem um SSD absurdamente rápido Como esse daqui Você já não precisa colocar no sistema operacional Acho que é melhor você colocar realmente pros jogos de nova geração Embora os jogos de nova geração ainda não usem isso daqui Então talvez seja mais interessante que você faça isso Realmente no PlayStation No meu caso Eu vou colocar o de 1 Terabyte Pra poder armazenar os arquivos no PC Vai ser esse aqui de 1 Terabyte Que a gente vai testar no PlayStation 5 Porque ele tem uma velocidade de escrita maior São 4.400 Megabytes por segundo Enquanto o SSD de 500 Gigas Ele tem 2.500 Megabytes por segundo de escrita E são os mesmos 500 Megabytes de leitura O que mais importa pro videogame É óbvio que é a leitura Quando ele vai ter que carregar os dados dos jogos Tudo aquilo que a Sony e também a Microsoft prometeu E lembrando também Que é muito mais fácil no caso da Sony Você fazer esse upgrade de storage Do que no caso da Microsoft A Microsoft criou aquela solução proprietária Junto com a Seagate E é caríssimo Um SSD desse daqui Você encontra por R$800 Alguma coisa assim E no caso da Microsoft Cara, é mais de R$2.000 É quase o preço do Xbox Series S O que não faz sentido nenhum Então vamos abrir aqui Pra gente mostrar como é o SSD A caixinha dele é bem simples Olha isso, cara Esse daqui é diferente ainda Do... De 500 Gigas De 500 Gigas ele é um pouquinho menor Pretinho E vamos ver se ele tem alguma... Ele tem só um dissipadorzinho aqui em cima Da própria... Da própria Gigabyte Acredito que ele não esquente muito Mas esse daqui, cara É pesadão Boladão Tipo Afeganistão, cara Parada é... Pedreira Pedreira Olha isso aqui, cara Pesadão mesmo Pesadão mesmo Doideira, né? É... Eu ainda não tinha visto Essa caixa daqui Não cheguei a abrir Quando eles mandaram Pensei que fosse igual Pensei que fosse igual Ao de 500, né? Mas não Realmente é boladaço Boladaço E eu devo acabar usando Os dois aqui no PC Que aí eu fico Tudo que é interno No meu computador Fica sendo Gigabyte, né? Placa-mãe e tal Tudo que a Gigabyte faz ali Interno Já vai ser Gigabyte Dentro do meu PC Vocês sabem que eu gosto muito De ter tudo de uma marca só Então vamos lá Abrir o poderoso Playstation 5 Pela primeira vez Cara, estou com medo De destruir o meu poderoso Vamos lá Então vamos lá, pessoal Você vai precisar de uma chave Philips Pra você Remover a tampa do SSD E... Uma etapa que a galera Tem muita dificuldade É como remover a tampa Do Playstation 5, né? Então você pode tomar Como referência A parte traseira do console Né? Você vê aqui Onde é a ligação Da fonte do console Você vai levantar Essa parte daqui Né? A parte do outro lado E puxar Nessa direção aqui Da fonte, né? Então você levanta aqui Puxa pra cá Saiu, né? Beleza Cuidado Pra você não quebrar Porque essas presilhas São de plástico Então aqui Então aqui É onde fica O slot Do SSD É uma chave Philips comum Tira com facilidade Saiu Então não tem absolutamente nada Aqui A gente vai colocar A gente vai colocar o nosso Mostramão com o chanfro dele Exatamente pra cá Então vamos colocar aqui Encaixar Encaixou Você vai tirar A outra chavezinha daqui Pra prender o seu SSD Bom Tá preso Lindão Você pode ver que a altura É perfeita Pra que você possa Fechar novamente Com a sua tampinha Então você fecha aqui Colocou aqui Bem simples, né cara? Muito simples Parabéns aí Pra Sony Então a gente vai Fechar o videogame Ligar Fazer a formatação E colocar alguns jogos aqui Vamos lá Então vamos lá pessoal O console já tá ligado Foi só ligar ali na tomada ali Quando eu liguei pela primeira vez Ele apareceu aqui Armazenamento em SSD M2 Para você usar Seu SSD M2 Você precisa formatar Então você não vai precisar Compilar o kernel Nem nada disso Basta você botar a opção Formatar o SSD M2 Ele vai aparecer ali Formatando Aí ele aparece ali Essa é a velocidade de leitura Da sua SSD M2 E se você enfrentar problemas Ao jogar um jogo Instalado no armazenamento M2 Tente instalá-lo No armazenamento do console Então ele detecta ali A velocidade de 4000 MB por segundo A Gigabyte diz Que o SSD tem 5000 MB de leitura É muito próximo Eu acredito que não vai ter problema nenhum Isso provavelmente deve ser Uma limitação de banda e tal Alguma coisa assim Do próprio console Depois a gente testando no PC A gente pode ver melhor Como é a velocidade do SSD De qualquer forma É excelente Vamos lá Foi formatado Para alterar onde os jogos São instalados Vai em configurações Armazenamento local Beleza E para remover com segurança O seu SSD Primeiro desligue o Playstation 5 Então vamos lá Vamos ver se eu consigo mover Um jogo instalado Para o SSD Eu não tenho muita familiaridade aqui Aqui mover jogos aplicativos Não tenho muita familiaridade com o console Vamos lá jogar ele no... Ó, tá vendo ali que eu tenho 441 GB Tem poucas coisas instaladas Tem o Control Hollow Knight Elden Ring Aqui que era um teste ainda FIFA 22 Que eu nunca mais joguei Ghost of Tsushima Rock Que é um jogo que eu quero trazer para o canal Kena E o Astrozoca Então Só isso né Já comeu basicamente metade ali Do SSD do Playstation 5 Então vamos mover Esse daqui O Spider-Man Mais Morales O item que vocês ensinam Será movido para o SSD MM2 Vamos lá Vamos lá Então vamos lá Ele moveu O jogo para o SSD MM2 Vamos ver se eu consigo jogar ele aqui agora Vamos lá Spider-Man Vamos jogar Vamos ver se ele pegou o save Tudo direitinho Nossa mano Que execução rápida Pegou o save direitinho Continuar o jogo Você não vai ter Aumento de desempenho Absolutamente nada Quando você fizer isso É aquela parada que eu falei É uma exigência Da Sony Que seja um SSD De quarta geração Que seja um SSD Rápido Mas Diferença você não vai ter Talvez no PC Essas coisas que eu falei Fazendo edição De arquivo gigantesco Aí sim No meu caso aqui Que ainda uso o HD Para armazenar As gravações Beleza Mas aqui no Playstation É só isso aqui mesmo Então Funcionou Perfeitamente Nenhum problema Eu simplesmente Peguei o SSD Que os caras mandaram Abri o console ali Muito rápido Cara 5 minutinhos 5 minutinhos E o SSD Está aí Formatado E funcionando Perfeitamente Perfeitamente A Gigabyte Está arrebentando Com essa leva nova De hardware Tanto em placa de vídeo Quanto em placa mãe Agora os caras Estão trazendo monitor Tem um monitor Absurdo De 43 polegadas Que a Gigabyte Está lançando No mercado brasileiro Quisera eu Poder Trazer aqui Para o canal Seria bem maneiro E Pô Os caras estão Também mandando Muita coisa Para a galera Que produz conteúdo Então o que você Mais acha Vai ser gente Dando opinião Sobre os produtos Da Gigabyte Não bateu ali Os 5 mil Megabytes De leitura Mas a gente sabe Que também É muito difícil Bater A especificação Sempre que você Compre um SSD Acaba sendo Um pouco abaixo Ali Das especificações Mas Está aqui Funcionando Perfeitamente Um jogo Do Playstation 5 Sem nenhum problema Esse Miles Aqui É a versão Do Playstation 5 Caso você queira Só armazenar Os jogos Do Playstation 4 Você pode ligar Ali uma caixinha Na USB Traseira E tal Pode botar Uma Uma gaveta De SSD Comum E botar os jogos Do Playstation 4 Você vai Não vai ter problema Nenhum Mas Para os jogos Do Playstation 5 A Sony Exige isso Então É um SSD Super veloz É um SSD Que vai me suprir Para o que eu estou Precisando Que é Entrar na nova geração No PC Que eu estava ali Preso no Vortex Também Com uma 3080 Ti Com o Ryzen 9 Mas Com o storage Antigo Gravando os jogos Em HD Em raid Mas em HD Chegava ali A 200 MB Por segundo 300 MB Por segundo No máximo Sendo que um SSD SATA Comum Ele Chega a 600 MB Por segundo Então eu estava ali Preso no Vortex E agora eu vou poder Liberar Todo esse poder Incrível Da nova geração Bom Para que fique Bem claro aqui Isso é só uma zoeira Né galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu gostei aqui Dos SSDs Agradeço A Gigabyte Mais uma vez Gigabyte mandou uma 6600 XT Aqui para ficar com o canal Os caras estão dando Muita moral Então eu agradeço Muito A Gigabyte Por confiar no trabalho E também A galera que Se interessou Puder Comprar no link Do canal Seja na Amazon Seja na Terabyte Vocês vão me ajudar Muito Lembrando que Para comprar hardware A Terabyte É muito melhor Do que a Amazon Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos É nóis Tamo junto Até a próxima Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri